Certo? Calizão, e aí mano? Tá suave, tá de boa, nós almoçamos junto, o moleque mandou um omelete Mandou um omelete, um suco de mamão Um suquinho de mamão Tamo aí, cara, tamo aí, vivão vivendo, né? Agora finalmente podendo falar que porra, tô bem, tá ligado? Já tô aí há uma semaninha confortável, tranquilão, tentando viver essa vida saudável aí Depois de todas essas merdas que aconteceram aí durante a pandemia, né? Agora tamo de boa, agora tô falando de boa Porque quando você fala assim, ah, tamo bem, a galera acha tipo, ah, tá falando que tá mal, mas mano, você tava mal de verdade Tava mal, tava mal, nossa, fiquei mal pra caralho, mano Eu tava, né, até o pessoal que me acompanha de perto tá sabendo bem ali, porque eu acabei compartilhando isso nos stories lá e tudo Mas tava ruim, tava ruim pra caralho, comecei a ter uns piripaque de saúde aí Comecei a ter uns problemas de intestino, comecei a ter muita dificuldade com alimentação E aí foi aquela coisa, né, a vida inteira tentando emagrecer, né? Eu tava com 130 quilos, leitãozão, na pandemia, com medo de morrer Vou bigodar E aí foi só aí, foi só a hora que a água bateu na bunda mesmo Falou assim, ó, tiozão, agora acabou, acabou a graça Vai emagrecer ou vai morrer, tá ligado? Tá magrão, mano, você tá magrão, velho Perdi aí uns 22 quilos até o momento Cara, tá com quase, tipo, quase 100 quilos então Tô lá na casa dos cento e poucos, né? Mas eu queria bater 100 quilinha Quando eu bater 100 quilinha ainda vou comemorar fazendo um curso de paraquedista Vamos aí, Gão? Cara, nem fudendo Você tá nem botar fininha agora? Não, eu tô emagrecida, eu perdi 17 quilos, eu tava com 131 Caralho, você era um caralho, velho Sim, só que, tipo assim, eu acho que o... Não problema, mas a gente que é alto O 130 quilos não parece, mano Eu ouvi os caras falando ali, mano, não parece Não parece, não parece Porque eu tenho 90, tá ligado? Então você olha e fala assim, ah, tá suave Só que não, mano, você tá pesado Só que, Cauê, um bagulho que eu não... Sei lá, os caras... O Júlio pulou de paraquedas Fala que é uma sensação... Já pulou, gente Já, já pulou Fala que é uma sensação indescritível Mas eu não tenho coragem Posso falar uma parada? A única coisa que foi ruim do paraquedas Foi que quando... Mano, a sensação... Não abriu Não, você fica na beira do avião Mano, aquela adrenalina É uma sensação de queda infinita Só que o que mais me machucou Eu não sei se ele colocou errado Na hora que abre o paraquedas Aquela merda explode o seu saco Sim, sim E eu fiquei com o paraquedas assim Ah, meu Deus Eu batia, não quero Meu saco vai explodir Cara, é normal Eu falei, normal O bagulho no saco explodiu Já pulou? Eu pulei uma vez E quando... É que quando eu fui Eu também já era gordão na época Devia estar quase 120 na época E aí eu lembro de chegar E o mano falar assim Eu falei assim Viu, mas rola Os caras do meu tamanho? Aí o cara falou assim Quanto você tá pesando? Eu falei Ah, 118 Eu acho que era Aí ele... Tá no limite Ele falou assim Acho que dá Não, não, não Deve dar sim Nossa, ele não passou a confiança E assim, mano E aí, acho que eu não vou, né Mas aí eu tava de galera Acabei indo E o bagulho é isso De estourar a virilha, mano Nossa, dói muito, velho Nossa, isso aí Por isso que eu pensei Se um dia eu emagrecesse Não ia doer tanto, tá ligado? Isso é uma das coisas Também o medo de estar, mano Sabe assim Totalmente fora de forma Você tá caindo do céu Imagina você cair direto Sabe, uma baleona Caindo do céu Assim, explodindo um telhado Tá ligado? Nossa, você pegar no telhado Você pegar no telhado Aí dá uma amortecida, né? Mas você pensa em pular de novo? Cara, eu tive a oportunidade De pular de novo recentemente Porque foi aniversário do meu pai Logo lá em março Antes do mundo acabar, tá ligado? A gente levou ele pra pular de paraquedas Ele ia fazer 60 anos Ele topou Chegando lá Seu pai é muito da hora, mano É, chegando lá A galera da escola de paraquedas Me reconheceu e tal Ô, vamos fazer Quer fazer o salto hoje? Já faz o salto hoje A gente faz o esqueminha Tipo assim, posta aí Já salta com seu pai, já Aí eu Não, mas vem só da carona só Para, não tava pronto Eu tava mais gordo também Aí você não pulou? Não, já tinha sido ruim com 118 quilos Com 120 todos Eu já tipo Ah, fica pra um dia Aí do nada Eu comecei a perder peso Eu comecei a brisar Mas você tava fazendo academia Fazendo caminhada Exercício quase todo dia Agora já faz aí uns 5 dias Que eu não faço nada Mas eu tenho feito assim Aquela caminhada Às vezes 45 minutos Às vezes uma hora Pelo bairro e tal Academia, de vez em quando Muito raro Mas a vida tá Você sentiu Quando você começou a fazer regime Esses bagulho melhorou? Quando nós é pesado Eu tava gordão também, mano Nossa, tudo Dorme mal Vive mal Transa mal É tudo mal, velho É verdade É, cara Você não tem fôlego Você quer fazer Mas você é gordão Você não consegue E dá uma diferença Não é um bagulho Que eu me sinto super-homem Mas dá uma diferença De pensar Oh, já era pra eu ter cansado Umas 30 bombadas atrás E eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda, mano Não, fez total diferença Entendeu? O bagulho de sentir dor Que eu senti durante muito tempo Eu não consegui me livrar 100% ainda É um processo que é doloroso mesmo Tem gente que tem esse tipo de crise Fica mais de 3 meses Sentindo dor, mano Tentando administrar ali Mas você tá na parada De tipo, se olhar no espelho E falar Caralho, mano Que da hora Eu me sinto melhor Eu me sinto melhor Mas foi assim, né Foi como ganhar de WO Brincadeira, né Eu queria ser magro E eu tentei de todo jeito Só fui conseguir Quando eu fiquei doente, né Então É legal olhar no espelho E tá magro É legal as pessoas falando Pô, parabéns Aí emagreceu Mas no fundo É meio amargo, né, mano Porque Não foi saudável Não pode ser saudável Perder 22 quilos Em menos de 3 meses Sabe Sem realmente fazer uma dieta Ou um exercício Foi só no medo de comer mesmo Eu passava dia Passava 24 horas sem comer Quando ia comer Era uma banana Com medo ainda Eu vi a gente Foi almoçar ali Ele pediu todo um pratinho Com suco Sei lá o que O cara fala suco Sem açúcar O açúcar também faz mal Pra mim ainda É uma série de alimentos Que fazem mal Então você tem que evitar Substâncias que Tudo que é bom Que juntam a digestão É, tudo que é bom Tudo que é gostoso Mas que porra foi essa? Foi por causa do psicológico? Foi, foi Eu tenho certeza que sim Esse negócio Chamado síndrome do intestino irritável Pode acontecer também Por algum tipo de intolerância alimentar Alguma coisa histórica Na família Eu não tenho nada disso Mas o que eu tenho É muita ansiedade Angústia Piripaque Internet Tá ligado? Já tive que falar Que eu tô psiquiado Caralho Pandemia Um monte de treta na internet Um monte de polêmica Comecei a espanar Já fazia um tempo Que eu tava mal Não tava conseguindo gravar já Físque Físque Abertura